Agora sim, eu consegui todos os materiais para fazer a minha própria tinta! Vai ser muito legal! Estava precisando fazer uma arte, mas estava faltando tinta, mas eu achei que eu precisava! Vamos lá! Vou mostrar para vocês agora! Tenho maisena, um pouquinho de água morna dentro dessa garrafinha, e corantes coloridos, e três potinhos, e mais um outro potinho aqui! Vai ficar lindo a nossa tinta caseira! Mas antes de eu começar a fazer, ensinar a receita, vamos falar a palavra mágica do guardião, que é tintirim, e é ótimo para soltar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1, tintirim! Agora sim! E outra coisa, se inscreve aqui no meu canal, por favor! Vamos lá! Vou colocar duas colheres de maisena, amido de milho, aqui ó, duas colheres, duas colheres, muito bem, duas colheres, e a mesma proporção que eu usar de maisena, eu vou colocar de água, então vão ser duas colheres de água, opa, duas colheres de água, opa, duas colheres de água, opa, e duas colheres de água. A água tem que estar um pouquinho morna, para ficar mais fácil para a gente misturar. A gente vai misturando, vai misturando, misturando, vai ficar muito legal! Ah, e lembrando que aqui, maisena com água, a gente faz um fluido também, né? Ai, olha só! Ele fica aqui ó, denso! A gente vai fazendo assim, vou misturando, misturando para ficar assim ó, bem bonito! Eu só tenho que colocar um pouquinho mais de água até! Isso! Uma aguinha! E agora, a gente vai colocar o nosso corante! corante! Primeiro, vou colocar esse corante amarelo aqui! O corante você pode colocar bastante, tá? Para ficar a cor bem bonita! Duas, três, quatro, cinco! Ah, um monte de gotinha! Isso! A gente mistura! Hum, olha só! Olha que lindo! A nossa tinta caseira! Agora eu vou colocar aqui, o vermelho nesse aqui! Bastante corante! Agora, misturar aqui! A gente vai misturando! E a nossa tinta vai ficando pronta! Olha só que lindo! Vai fazer um coração com esse aqui! A gente vai misturando, misturando, bem! Misturando, misturando, bem! Hum! Agora, vou colocar o roxo aqui! Tá bastante cor aqui! Isso! Muito bem! A gente vai misturar aqui! E a nossa tinta caseira está pronta! Super facinho de fazer! Eu adorei! Agora a gente pode pegar a nossa folhinha e ir fazendo desenhos! A gente vai pintando! A gente vai pintando! Fazendo assim! Um coração! Ai, um coração! Vou pintando aqui! Ai, que legal! Pegar um pouquinho do nosso amarelo! Um pouquinho do nosso amarelo! Eu vou pintando! Eu vou pintando assim! Vou pintando assim! Isso! Olha só! A gente vai espalhando! Maisina! Com corante! Vai ficando bonito demais! Ai, Serminha! Fiz um coraçãozinho aqui! Vou mostrar pra vocês! Olha só o nosso coração! Ai, ficou muito bonito! Eu adoro fazer atividades! Criar o nosso próprio brincadeira! Isso é muito legal! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Tchau, tchau!